Kabum! Mas não é essa kabum que vocês imaginavam, e sim nossa loja parceira Mercurio Games Store. E nunca foi tão fácil de achar os seus produtos. Aqui no link Linktree você encontra aluguel de jogos, camisas geeks, canecas gamers e a loja Instagram. Através do site da Shopee você encontra diversos produtos de canecas. Canecas personalizadas, cada uma mais linda que a outra. E você também pode estar encontrando a nossa loja parceira aqui no Instagram. É só vocês seguirem lá que vocês vão encontrar diversos produtos, inclusive um dos catálogos de jogos para vocês estarem alugando. Está bem aqui, tem várias promoções, várias ofertas. E não para por aí, a loja está expandindo também para camisas, certo? O Universo Geek entrando aí e você pode estar adquirindo diversas camisas personalizadas no Universo Gamer. Tem muitas camisetas aqui bacanas, agasalhos. Siga aí nossa loja parceira, o link vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição. Mercúrio Games Store, a melhor loja do Brasil. Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max. E hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o bug do Uncharted 4. É isso mesmo, vou estar falando para vocês aqui, atualizando detalhadamente informações muito importantes. Então, se você gosta desse conteúdo, já te convido a se inscrever no botão aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e deixar seu gostei. E sem mais demora, bora para o vídeo. E começando o vídeo aqui galera, um pouco diferente. Antes de falar aí para vocês do bug do Uncharted 4, eu vou começar a fazer uma série de todos os scripts, as pessoas que me pedem para poder baixar. E eu quero deixar aqui uma pauta referente a comentários indesejados. Eu não desejava receber esses comentários, mas todo mundo é livre de opinar. Da mesma forma que as pessoas são livres de escolherem se elas querem fazer o bug comigo ou não. Porque eu não coloco uma arma na cabeça de ninguém e obrigo a elas fazerem por R$5,00 no Pix. Que seria uma ajuda, né? Pelo fato de eu estar simplesmente aqui e abdicando ao meu tempo a estar fazendo o bug. Então, eu não estou cobrando um valor exagerado, R$5,00 é uma ajuda. E tem gente que infelizmente, né? Eles não concordam, mas eu respeito a opinião. E eu quero deixar aqui a opinião de um dos inscritos, que foi referente aos shots que eu fiz aí, ó. Do bug do jogo grátis do Uncharted 4. E tá aqui, ó, o comentário dele, tá? Ítalo Júnior, extremamente decepcionado com você. Cobrando de seguidores a acesso de bugs. Não tenho nem palavras para expressar o quanto isso abusivo em relação às pessoas que seguem e confiam no seu canal. Muito triste ver isso de um criador de conteúdo que via tão potencial. Legal o comentário dele, não teve nenhuma ofensa. Simplesmente ele demonstrou aqui o que ele estava sentindo, respeito, mas não concordo, tá? Então, todo mundo aqui tem direito de opinar. E aí o 1080p, ele comentou aqui também, tá? Isso é meio decepcionante, mas talvez ele cobre por causa de pessoas que queiram fazer o bug e tem medo de acontecer algo ou que já tentaram diversas vezes e não conseguiram, tá? Então, aqui é o comentário também de outro inscrito e eu dei minha opinião, tá? Meu comentário tá aqui, ó. Eu respondi. Respeito a opinião de vocês, mas não tem lógica a sua decepção, porque eu não obrigo ninguém, foi o que eu disse, a fazer o bug. Isso é uma escolha de cada um. Talvez eu pudesse ficar decepcionado com a sua opinião, sem sentido. Se eu tivesse a mente fechada para não compreender a opinião das pessoas. Por isso que eu falei. Eu tenho a mente aberta de entender que as pessoas têm o direito também de opinar contra as minhas decisões, as minhas escolhas aqui no canal. Quando eu criei esse canal, não foi simplesmente para me divertir, mas também pelo fato de ter uma opção, uma segunda renda, que eu pudesse ajudar a minha família e com a grana conseguir comprar outros aparelhos. Inclusive, meu headset aqui, ó, ele tá funcionando só de um lado. E eu preciso comprar um novo. E por mais que eu trabalhe, não dá para me dedicar 100% no canal, entendeu? Então, é triste, mas eu compreendo, tá? Eu compreendo porque eu tento ajudar as pessoas que não conseguem de nenhuma maneira. E as pessoas tendo o Uncharted, ela vai conseguir fazer, ela não vai me procurar. E as pessoas que me procuram é porque não tem o Uncharted Collection. Por isso, eu tento facilitar. Mas, enfim, bora para o vídeo. E vamos fazer mais uma vez o bug do Uncharted 4, dessa vez para o inscrito do canal, Everton Carlos, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui na conta dele, que eu já loguei. E ele é assinante da Plus Essencial. Lembrando que você tem que ser assinante da Playstation Plus Essencial. E caso você não tenha aí o Uncharted Collection, né? Eu posso estar resgatando para você através aí do Pix, R$5,00, que eu cobro aí para uma ajuda, até mesmo para comprar coisas aqui para o canal, né? Como eu disse. Então, vamos lá. Aqui está a conta dele, como vocês podem ver. Eu loguei agora com a conta dele. Então, eu vou estar alterando aqui o usuário. Vou vir aqui na minha conta. E aqui na minha conta, eu vou estar verificando aqui o Uncharted Collection, tá? Você tem que colocar para baixar o Uncharted Collection. Então, vocês vão vir aqui na biblioteca, caso você tenha aí já o Uncharted Collection, e tenha a Playstation Plus e não tenha o Uncharted 4, saiba que você consegue fazer. Então, você vai vir aqui e escrever na sua biblioteca de jogos o Uncharted, tá? E esse Uncharted aqui, The Nathan Drake Collection, que você precisa baixar. E através de uma conta que você tenha ele, você consegue resgatar para todas as outras contas que você não tem o Uncharted 4, mas as outras contas tem que ter a Playstation Plus essencial, como eu disse, pelo menos, tá? Então, o inscrito já tem a Playstation Plus e eu vou estar baixando o Uncharted Collection, que ele não possui. Então, eu vou pegar aqui para baixar, certo? Colocando para baixar. Não precisa baixar o jogo todo, é só você iniciar ali o download, ele carregando. Agora sim, a gente pode ir lá na conta do inscrito aqui, o Everton, tá? Então, assim, com mais detalhes, né? Passando mais informações para vocês verem, tá? Então, aqui na biblioteca dele, só confirmando também que ele não possui o Uncharted 4. Vou colocar aqui o Uncharted, ó. Ele não possui, na verdade, nenhum Uncharted, tá? Ele não tem nenhum Uncharted, ou seja, ele não tem um jogo. E eu vou estar adicionando na biblioteca dele o Uncharted 4, tá bom? E você que está com medo, achando que dá problema de banimento, nunca houve banimento por causa de uma falha do sistema, tá? Porque a gente não está burlando o sistema. O sistema em si, ele está tendo o próprio... A própria falha, né? O próprio burly é do próprio sistema. A gente não está burlando nada. Eu estou só mostrando para você. Inclusive, Playstation, Sony, vocês estão vendo, ó. O vídeo está aberto, está público. Se vocês quiserem corrigir, está aí, ó. Eu estou mostrando um erro, uma falha de vocês. Então, não é só para benefício próprio. É para corrigir também o sistema da Playstation, porque eu utilizo. Olha a lentidão que esse sistema tem. Olha a tanta lentidão que tem esse sistema. É muito falho o sistema da Playstation, não é de hoje. Não porque eu gosto de ver a falha dela. Eu aproveito, sim, da falha dela. E eu não vejo mal nenhum das pessoas aproveitarem pelo erro dela. Porque ela não faz um trabalho bem feito. Se ela tivesse feito um trabalho bem feito, as coisas carregavam mais rápido, certo? A taxa de download era melhor. Várias coisas. Então, fim de papo, né, mano? Para esses fanboys da Playstation. Então, vamos lá. Colocar aqui no Uncharted, certo? Vamos pegar aqui. É o Banner do Uncharted, porque não carregou toda a tela. Vocês vão em visão geral. Vão entrar no Banner. E aqui no Banner do Uncharted, a gente vai ver essas informações aqui, ó. Olha como está lento, viu, galera? Não é meu console, não. É o próprio sistema. A interface, né? A Deathborne aí da Playstation, que é muito ruim, cara. Muito ruim. Sinceramente, cada atualização, em vez de melhorar, está piorando. Vocês vão vir aqui, ó. Para essa opção, página de jogos. A gente vai vir aqui, ó. Adicionar a biblioteca. E uma dica, nessa parte de adicionar a biblioteca, se você tiver com o cartão cadastrado no seu perfil, tipo cartão de crédito, você tem que excluir as formas de pagamento. Essa dica é muito importante. Caso você tenha um jogo que queira fazer e falar, pô, Max, eu não consigo. Exclui sua forma de pagamento, porque senão vai pedir para cobrar, tá? Então, já é uma dica aí para quem está tentando e não consegue. Então, vamos lá. Baixar aqui o jogo para um jogador, para vários jogadores. Eu coloco sempre nessa opção, então vou deixar aqui para um jogador. Então, eu deixei aqui, certo? Vamos dar uma olhada agora na biblioteca de jogos dele e vamos lá escrever o Uncharted, tá? Esse daqui é um vídeo mais atualizado, mais completinho para vocês verem, tá? Então, aqui, ó. Como vocês podem ver, o Uncharted já aparece, tá? O Uncharted, no caso, esse aqui, que eu baixei na conta dele. Inclusive, se vocês vierem aqui em comprados, vai aparecer aqui o Uncharted também, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na parte de comprados. Comprados, tá aqui, ó. Tá na parte de comprados para ele. Deixa eu mudar a câmera de novo para vocês verem. Olha lá, Uncharted 4. Então, já foi adicionado para a biblioteca dele. Porém, o jogo, ele é vinculado com a assinatura. Ou seja, se a assinatura acabar, você não vai ter acesso, vai ficar com cadeado. Ou seja, você só vai ter acesso quando você renovar a sua assinatura de novo. Enquanto você estiver ativo na Playstation Plus, ele vai continuar funcionando. Vocês podem ver que tem ali o logo da Playstation Plus, tá? Então, o jogo vinculado com a assinatura. Esse é um detalhe também que muitas pessoas não sabem, beleza? Então, passando para vocês aqui, mais um bug aí, continuando, né? Mais um bug de jogo grátis do Uncharted 4 funcionando 100%, beleza? Então, se vocês quiserem fazer assim como o Everton, né? O Everton aqui, o Everton Carlos, só me procurar aí no WhatsApp ou no Instagram. Segue aí nas redes sociais, beleza? E agora, outro passo importante que eu estou fazendo aqui o vídeo completo. Então, vocês têm que ver certinho, tá? Eu não tenho acesso mais à conta dele. Por quê? A configuração de login aqui, ó. Eu vou estar excluindo a conta dele. Então, eu vou vir aqui, excluir o usuário. Excluindo aqui o usuário. Eu vou vir aqui, ó. Sobre o nome dele, certo? Everton Carlos. E vou excluir. Então, após que eu faço o bug para você, amigão, que venha me procurar, eu não vou ter mais acesso à sua conta porque eu vou estar excluindo ela, tá? Eu não vou ter acesso, a não ser que você me peça. Ô, Max, fica aí. Joga os jogos que eu tenho, como alguns inscritos fazem. Mas, mano, eu estou tão na correria que eu não estou tendo tempo, sinceramente, para poder jogar, tá? Eu estou mais tentando produzir vídeos porque está difícil no trabalho onde eu estou. Trabalho 12 horas. Trabalhei quinta-feira 12 horas. Ontem, sexta-feira, trabalhei 12 horas. E amanhã eu vou estar trampando para estar cobrindo lá uma pessoa que vai estar votando. E, no caso, amanhã seria a minha folga. Eu vou ficar lá pelo menos até umas meio-dia. Então, assim, estou me dedicando no meu trabalho porque eu sei que é meu ganha-pão todo mês. Aqui no canal ainda eu não sobrevivo com isso. Então, aqui eu tento fazer para ajudar vocês, tá? Eu tenho que ser sincero e transparente para vocês entenderem. Então, eu vou vir aqui em Excluir, beleza? Excluindo o usuário. Não desligue o PS4. Vai estar excluindo aqui. A gente vai dar uma olhada lá nos perfis para vocês verem comigo que já foi excluído, tá? Então, vamos lá dar uma olhada. E aqui, ó. Alterar o usuário. Está aqui, ó. Não tem mais o perfil do Everton, tá? Como vocês podem ver aqui, já foi excluído, como eu tinha dito, certo? Então, é isso, galera. Vou finalizar aqui o vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. Se você gostou do nosso canal e curtiu o conteúdo, não sai antes. E se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para que o YouTube sempre entregue os novos vídeos. E deixe claro o seu excelente gostei. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom final de semana. Valeu e... Cabum!